Dieta da Sopa do Hospital do Coração, perca 7 quilos em 7 dias. Quer emagrecer de forma saudável e rápida? A solução pode ser a Dieta da Sopa do Hospital do Coração, perca 7 quilos em 7 dias. Temos em nosso blog a receita completa com os alimentos acessíveis, um cardápio completo dos 7 dias da dieta com os outros alimentos que acompanham a dieta feita pelo nutricionista e depoimentos de celebridades e pessoas que testaram a dieta da sopa. No canal ainda vai ter um vídeo explicando toda a dieta, e ainda temos a versão americana dessa dieta. Todos os links vão ficar aqui em baixo, acesse já, é grátis!